Música 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 Isso aí galerinha São Paulo, paraquedismo hoje de sabadão Estamos aqui e a doidona da Lilian chegou aqui Pediu para ser lançada do avião Bora lá conhecer essa maluca Lilian Lilian Lilian, Lilian, é você né? Sou eu Estou te chamando, responde, está com medo? Não, na verdade estou de barriga Pode ser Pode ser, vai, é justo Preparado para essa aventura E quem foi essa ideia louca aí? Bom, então, eu olhei, eu sabia que tinha Aí eu olhei para a gente pular E todo mundo foi pra colar a gente Enfiou a galera na roupada Vai galera Beleza, bora lá então Seguinte, 12 mil pés de altura Mais de 200 km por ano aqui a da Lilian Prepararam? Estou Logo ali, pertinho Então, irmãos, seja bem-vinda, tá bom? Bom salto para a gente até daqui a pouco Valeu Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?